Bolo em 15 minutos, o famoso bolo que te deixa louco, esse é o segredo da minha avó. Dona Bruxa, você disse que é 15 minutos pra fazer esse bolo e eu tô na vontade de comer um bolinho, então ó, aumentou a vontade, porque rapidinho... É esse aqui, Guelph. Então vamos lá. Já fez café? Já, ixi, tá só na guarda desse bolo aí, viu? Esse daqui se vai arrumar, Guelph. Então bora. Bem diferente. Pessoal, aqui na panelinha, ela tá aqui em cima da nossa bancada, vou colocar aqui 250ml de leite. Aqui eu tenho duas colheres de sopa rasa de amido de milho, então digamos assim, coloca uma colher de sopa bem cheia, tá? Coloca aqui, com a ajuda do fuê, mexe misturando. Açúcar é 50 gramas e um ovo. Ovo, ó. E nós vamos ao fogo, porque eu vou mexer, 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 pra gente fazer o cozimento aqui do nosso ovinho. Por aqui, pessoal, olha que lindo que ficou o nosso creminho. Eu coloco agora umas gotinhas de essência de baunilha. E mexe misturando. Só que ele vai ficar aqui, ó, descansando bonitinho. Olha bem, o fogo já desliguei. Bater dela já tá, ó, a posta. Aí você coloca dois ovos, uma xícara de chá de açúcar e uma pitadinha de sal. Vamos bater até ficar um creminho rosê. Vou deixar ela assim, ó, batendo devagarinho, porque nós vamos aqui acrescentar 100 ml de leite, 50 ml de óleo. Parei de bater aqui um pouquinho, pessoal, porque suspender aqui a nossa batedeira junto com o globo, porque agora nós vamos acrescentar 170 gramas de farinha. Essa daqui é aquela que não tem fermento. E uma colher de chá de fermento químico para bolos. Nós temos aqui, pessoal, as amêndoas, olha elas, hein? Folhinhas. Então eu vou fazer o menos, sobre 50 gramas, ó. Só que eu não vou colocar tudo, não. Vou deixar elas aqui separadas. Vou abaixar aqui e vou bater pra misturar tudo muito bem. Nossa, a massa já tá pronta. Essa forma, pessoal, ela tem 25 de circunferência por 8 de decinta. Ó, cara, né? Agora você vai pegar a sua massa e coloca nela. Agora, com a espátula, a gente vai arrumando. Agora, pessoal, por cima, nós vamos jogar aqui as lâminas da amêndoa. As amêndoas já estão aqui, as lâminas bonitinhas. Vou deixar ela aqui de lado, por quê? Aqui dentro tem um saco de confeiteiro. E nós vamos fazer o quê? Colocar esse creme, Guel, aqui dentro. Aqui já tá bonitinho, Guel. Vou cortar aqui a pontinha, ó. Vou dando aqui, ó, uma apertadinha. Conforme tá apertando, ó, já vai descendo o creme. Aí você pega aqui, Guel, e vem desenhando. E agora, Guel, você vai pegar aqui, ó. E agora você vem pra cá, Guel, ó. Foi na aquecida a 180 graus. Eu vou deixar lá, Guel, até ele assar, porque o café já tá pronto. Daqui a pouco... Só comer. Tá, tá. Tá tudo pronto por aqui. Eu espero que por aí também. Vou pegar aqui, ó. Já tá bem frio, ó. Desenvolvei. Tenho aqui na minha mão, pessoal, açúcar de confeiteiro. E aí você vai fazer assim, ó. Jogar a parte ficar só um pouquinho. E agora, a melhor parte, a gente vai cortar. Olha que maciozinho que ficou. Vou aqui pegar uma espátula. Mostrar aqui dentro pra vocês, ó. E apertar ele, ó. Ó. Com o dedo mesmo. Pegamos aqui uma colher. Certo, pessoal. Vou deixar aqui na colher e vou pegar na mão, porque tá muito... Olha isso, ó. Olha que fofinho, gente. Cafézinho agora vai bem. Vou pegar aqui com a mão mesmo. E experimentar. Tenho nem palavras. Tô fofo, pessoal. Sabe o que é gostoso, Guel? Ah. Você pega as lâminas e a amêndoa. Nossa, gente. Ó, francamente, sem palavras, o café tá pronto. Vou ficando por aqui. Vou correr pegar minha vassoura e vou tomar meu café lá na minha casinha da bruxa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Beijo, beijinho, vassourinhozinho. Beijo, beijinho, vassourinhozinho. Beijo, beijinho, vassourinhozinho. Beijo, beijinho. Beijo, beijinho. Beijo, beijinho.